Olá família, graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, quinta-feira, solenidade de Corpus Christi, estamos chegando e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, Senhor, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e nem vos amam. Meu irmão, minha irmã, que alegria chegar para rezar com vocês nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, onde nós celebramos a festa do corpo de Cristo, nosso Deus, nosso Rei, que se entrega por nós na Santa Eucaristia. Acolho carinhosamente você, que reza comigo diariamente pelo evangelizar a nossa missão, WhatsApp, Telegram, Facebook, outras páginas. Acolho você que reza comigo pelas rádios, Rádio Difusora AM de Carmo do Rio Claro, 1550, ao meio-dia, abraço para os ouvintes. Rádio Vida Nova FM de Americana, no interior de São Paulo, 104.9, né? Reza comigo. E também a Rádio Supernova FM de Carmo do Rio Claro, 87.9. Estou chegando com a garganta ainda bem inflamada, mas, confiando em Deus, nós vamos rezar. Vamos já pedir o Espírito Santo? Aonde você estiver, vai dizendo, vem Espírito Santo, vem sobre o meu coração, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho desta quinta-feira está lá em São João, capítulo 6, do versículo 51 ao versículo 58. Jesus continuou dizendo e disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre, e o pão que eu vou dar é a minha própria carne para que o mundo tenha a vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si, Como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu, Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão, viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus, né? Bendita seja a santa palavra. Hoje, na solenidade de Corpus Christi, Jesus diz para nós, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que me receber como alimento, viverá por mim. É o nosso Deus amado, Jesus sacramentado, que quis estar conosco e quer estar conosco no Santíssimo Sacramento, nos alimentando. E é através dEle, recebendo Ele no nosso coração, na Santa Eucaristia, que nós temos a vida, que nós temos a força para seguir. Que graça, né? Entrarmos na fila da comunhão e ali quando o ministro ou o sacerdote nos diz, corpo e sangue de Cristo, nós temos a graça de receber no nosso coração o próprio Deus. Que toma posse do nosso coração e já não somos mais sozinhos, temos dentro de nós o próprio Cristo. O corpo dEle em nós, o sangue dEle pulsando dentro do nosso coração. Isso é graça, isso é amor de Deus, isso é misericórdia do Senhor para não nos deixar sozinhos na caminhada. Ele diz, Ele diz sempre para nós, eu estarei convosco todos os dias. E é na Santa Eucaristia que Jesus se doa e está dentro do nosso coração. E na Eucaristia, meu irmão, minha irmã, nós temos forças para superar as dificuldades, nós temos forças para superar as enfermidades, nós temos forças para vencer as lutas na comunidade, dentro das pastorais, nos movimentos, no serviço, dentro de casa, porque Ele, Ele nos fortalece. Louvado seja Deus, aonde você estiver hoje, faça o teu momento de adoração, se prostra diante do Senhor, tão simples e tão simples e tão humilde na hóstia santa. Olha a humildade de Deus, de Jesus Cristo, no véu do sacramento, que toma posse de nós. Dobre os seus joelhos diante dEle, renda graças a Ele, porque Ele é o único. Quantas procissões hoje no Brasil, né? As comunidades preparando aqueles tapetes lindos, onde Jesus passa, a comunidade toda junto com o Senhor. Vamos fazer festa para Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, na sua comunidade, na sua paróquia. Porque Jesus merece. Fazemos festa para tantas coisas e hoje é a festa do nosso Rei, do corpo de Cristo. Vamos adorá-Lo, aonde você estiver agora. Dobra o seu coração diante dEle e diz, diga para Ele, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro, eu te louvo, porque o Senhor se entrega por mim. O Senhor está se doando em todas as missas do mundo inteiro. O Senhor se dá em alimento para todos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te glorificamos em todas as capelas, em todos os altares do mundo. Nós te rendemos graças e ensina-nos, Senhor, adorá-Lo nos irmãos. Adorá-Lo, Senhor, nas pessoas que nós encontramos, porque quantos de nós não percebemos ainda que o irmão é um sacrário vivo? E nós queremos, como a Virgem Maria, sermos sacrários, levar a Eucaristia para os irmãos no coração, com as nossas atitudes, com o amor, com a misericórdia. Virgem Maria, ensina-nos, Mãe, adorá-Lo, amá-Lo e a levá-Lo aonde o Senhor assim nos confiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Meu irmão, minha irmã, a carne de Jesus é verdadeira carne e o sangue de Jesus é verdadeiro sangue. É comida, é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. Então não deixa passar graça, busque-o sempre, adore-o sempre, porque Ele sempre está nos esperando para transformar o nosso coração. Um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz e até amanhã, se Deus quiser. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Amém. 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 Amém.